Fala pessoal, bom dia, a gente tá aqui no Senai pra mostrar como que a gente faz uma limpeza de um computador de uma forma bem simples e objetiva. Agora a gente vai pro laboratório. Para fazermos a limpeza, podemos começar a escolher nas ferramentas. Uma chave Philips ou de fenda para remover os parafusos da tampa lateral do computador, além de uma pulseira antiestática ou uma luva antiestática. Logo após disponibilizar as ferramentas, garanta que o computador está desligado, então remova todas as tomadas de qualquer fonte de energia que esteja ligada ao computador. Desconecte todos os cabos dos periféricos localizados na parte de trás do gabinete. Caso você esteja inseguro de não conseguir conectá-los novamente em seus devidos lugares, tire uma foto ou esquematize um papel antes de iniciar a remoção. Agora, posicione o gabinete em sua mesa, na horizontal. Isso será garantir que você remova o painel correto do computador para poder acessar os componentes internos. Localize agora os parafusos na parte traseira do gabinete. Remover esses parafusos permite a remoção do painel lateral. Após remover o painel lateral, faça o aterramento antes de tocar em qualquer componente. Descargas elétricas podem causar danos significativos aos componentes sem que você perceba. Limpe seu computador enquanto ele estiver aberto. Os computadores acumulam poeira rapidamente e ela pode levar ao superaquecimento, a perda do desempenho e até mesmo a falha em componentes. Sempre que abrir o gabinete, reserve alguns minutos para certificar-se de que a poeira não se torna um problema. Agora, o último passo é fazer o processo ao contrário, tomando cuidado para não confundir a posição da tampa lateral e dos cabos que foram desconectados. Vamos ao passo a passo. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, peço para você se inscrever no canal e deixar o like aqui embaixo. Ativa o sininho, receba as notificações no canal aí e deixe um comentário falando sobre o vídeo, o que você achou. Obrigado. 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 Obrigado.